O que é isso aí? Aleluia! Amém. 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 Marém. Marém. Júlie. Vamos tentar mais uma vez. Eu tratei um pouquinho. Tudo bem aqui pra vocês chegaram e amanhã eu acabei de... Eveni þa pom tumors eu cheguei. Legal... Felicita da . Fni,ryw! Melhorou um pouco. Melhorou? Melhorouuito bom? Pastora do gutn charger. Fui! a comprida a base da unidade e a barriga a barriga a barriga a barriga é o ar também as aves a barriga a barriga a barriga a barriga a barriga a barriga Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Maria! 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 Você é tudo! Você é tudo! Belíssima! Maria! 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 O meu primeiro passo! Bem-vindo! Eu vivo sempre! Porque sou inteligente! Se você quer vir com a gente Vem aqui, será um barato! Vem aqui! 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 Se eu te deixar, eu vou me transformar Já vai ser igual, no meu mundo real As palavras são assim, jamais pode me deixar Mas está dentro de mim Marinha! Marinha! Você é tudo! Marinha! Belíssima! Marinha! 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 Vem a marco, eu também e eu me amarei Como vou começar, senão não vou parar Eu tô na silência em qualquer um ovo Quando vem com pedacinhos de rua Marinha! 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 Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o exército, o exército do chão Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o exército, o exército do chão Vem vir a cantar, vem vir a cantar Vamos avisar, vamos avisar É bom ver, é bom ver se rir Hoje é por quê? Vamos ver por quê? E vamos lá, vamos lá Aquele canto de chico, você é meu irmão, tem uma bola no seu barrigão E vamos lá, vamos lá, já é hora da ervação Aquele canto de chico, você é meu irmão, não é de novo, eu vou descarar de chão Primeiro uma corrida, depois do culação, eu quero ver que faz mais do que uma pressão Pede pra neleira, depois toma no céu, também pode ir embora aí, depois de parar Sobrar essa nova joga, até me pedalar Um, três, dois, três, quatro Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra baixo Assim, o outro dela é um herói pra vocês, não sei o dela Um herói, uma pessoa especial, assim, não é? É! Você é uma rainha, você é um herói Você é tudo, você é uma heroína Também, não é? As mamães também, claro Você é uma heroína, as mamães também, não é? Você é um herói Vai, amor, você é um herói Uuuuh! Mais uma vez! Rainha! Você é um herói Você é belíssima! Agora você é um herói Parceiro, você é um herói Pois tá, você é um herói Eu vou ter uma ropa Eu quero areada Você é um herói Que o mundo vai Tudo é up minha carinha, Jesus cabeludo Você é um herói Tudo bem, gente crashedou Já b Mustate Doce e Carnival Aqui quando ela jerure E a lua A nossa festa vai começar É só fazer o seu passo Pelo contar, tentando tudo voltar Agora, um, dois, três Fiquei assim e dei Passa o rosto que não vem E o outro vai dar bem no fim E o meu coração É só um, dois, três Revolta o meu bem Você não vai ter mais para O bom sério, homem, homem A Rainha é rápida Você é rápida A Rainha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL